Casa da Prateleira com soluções incríveis pra você, olha, colocar na sua casa. Tá pensando que você precisa botar os livros, né, da criançada que estão jogados por aí? Você vem pra cá que você vai achar uma solução. Olha, exemplos como esse. Pode falar, Sandrinha. Nós temos esse gaveteiro, tá? E vários tipos de gaveta pra acoplar na prateleira. Quem já tem a prateleira pode comprar só a gaveta. É novidade isso daqui. E? Isso aqui é nosso kit computador. Olha que prático. Pra pessoa colocar o teclado, não ocupa espaço. Muito bem. Agora, sob encomenda, o que você faz? Nós fazemos prateleiras qualquer medida, tá? Em vários tipos de madeira, inclusive pátina e marfim sob encomenda. E na pronta entrega nós temos prateleira em mogno e cerejeira. Muito bem. Agora eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Uma estante, essa aqui é a estante biblioteca. Apenas 270 reais. Muito bem. Você aceita todos os cartões de crédito? Aceitamos. E temos ela em mogno e cerejeira também. Muito bem. Agora um bar. Eu sei que o pessoal que mora em apartamento moderno, você gostaria de ter um bar, né, na sua casa. Mas não dava botar um bar? Coloca assim, ó. Totalmente vertical. Uma, duas, três, quatro peças, incluindo o porta-vinhos. Tá saindo quanto, né? Apenas 296 reais. Instale você mesmo ou a gente tem que instale cobrado à parte. Uma pequena taxinha. Muito bem. Vem pra cá que eu vou te mostrar agora um kit telefone, ó. Com essa parte superior e a inferior também. Tá vendo, ó. Tá vendo como é resistente? Aqui vai... Bem simples de encaixar. E vocês têm todos os acessórios aqui também. Temos pra vender. Necessários. Muito bem. Pra instalar, faz a instalação. O preço, Sandra? 59 reais. 59 reais? Muito bem. Aqui, Casa da Prateleira, de segunda a sábado, das 9h às 19h e domingo, das 10h às 17h. Alguns endereços pra você. Avenida Rebouças, 2223. Avenida Pacaembu, 1331. E Avenida Paz de Barros, 2824, que não abre aos domingos. O telefone pra informações, pra uma loja pertinho de você é 852... 2626. Chama o pessoal pra vir pra cá agora. Tô te esperando. Vem pra cá. Vem.